Oi minha gente, esse aqui que vocês quase não estão vendo é o fulaninho Fulaninho é um cachorrinho que a gente achou na rua E trouxe ele pra sair da situação de risco, né? Ô fulaninho, fica aí pra poder de gravar E arruma alguém, algum adotante pra ele Mas até hoje ninguém quis, só porque ele é maior parte dele é vira-lata Se fosse um cachorro de raça, já tinha sido vendido O vendido não, adotado, né? Ninguém tá querendo vender não, é adotado Teve duas pessoas que ficaram de dar uma resposta sobre ele Mas acabaram que não fizeram Teve um que marcou três oportunidades pra rebuscar e não veio Aí nós descartamos E uma outra também, que era justamente amiga da minha esposa Que, de certa forma, ela fez até tirar desse outro, do primeiro Que depois acabou de existir Pra poder dar pra ela E acabou que ela também não veio Aí depois veio com um monte de história aí Mirabolante aí, dizendo que podia dar de pegar depois Mas tá aí o coitadinho O fulaninho Ele é meio misturo de pastor Olha lá, como bichinho é bonitinho Mas uma hora nós encontramos um dono pra ele Aí pessoal O clima aqui em Brasília tá, assim, bem fechado Ontem amanheceu chovendo Depois ficou bem neblenado E ficou o dia todo Aquele chovendo molho Com umidade acima de 95% E nós estamos esperando aí o pessoal lá do... Vou virar a câmera aqui O pessoal lá do CITABADIA Pra ver se eles decidem lá Pra ver o que a gente vai fazer Porque quando foi pra gente acertar o serviço Eu pedi um adiantamento Na verdade eu pedi o pagamento à vista Pra poder comprar o material Aí eles me deram um cheque Pro dia 10 Que já passou, né? E aí depois falaram que não tinha fundo Aí aumentou o serviço Eu fiz um preço Não foi nem promocional Foi de... Quase de doação Só pagando material E falei, ó Esse tem que ser à vista Que não tem como eu pegar Comprar esse material E ficar com essa responsabilidade Sendo que o primeiro material Vocês já não pagaram E até agora Eles não me deram nenhuma resposta E aí eu tô aí aguardando E não tem como eu ir Me deslocar pra lá Pra executar o serviço Sem ter essa garantia Mas também Fica entre a cruz e a espada Tá quase... Eu tenho certeza que eles vão entrar Em contato e falar Infelizmente a gente tem o serviço Pra executar Mas só pode pagar Quando concluir Isso é... Foi tipo, de certa forma Uma armadilha, né? Mas fazer o que, né? Aí vamos ver o que que a gente pode proceder Hoje é quarta-feira Tava previsto pra gente ir Na próxima sexta-feira agora Depois de amanhã Aí ontem ninguém entrou em contato Hoje até agora ainda nada E eu tô aguardando, né? Vamos ver Que eu entrei em contato no sábado Aí disse que tinha entrado em contato Com o contratante Na verdade nem contratante É a pessoa que ia fazer o pagamento Que é uma história meio complicada Aí disse que essa pessoa Tinha viajado pra fazenda dele Pra aproveitar o feriado Aí não tinha condição de Fazer ou resolver nada Aí eu falei Não, então vamos acertar pra próxima sexta Que seria depois de amanhã Que é o tempo que ele já chega E a gente consegue resolver E hoje é quarta-feira e nada Se resolver mesmo Ainda tem que comprar um material Vamos ver se tem um material disponível Mas é isso aí E de certa forma também Eu tô testando essa câmera Que na verdade foi a mesma câmera Que a gente usou Pra poder ir fazer o serviço Lá do sítio da Abadia Só que Ela tava sem o microfone Ela tava sem o pedestal Foi tipo uma coisa assim Meio De última hora Correria E agora não Agora eu arrumei tudo direitinho Tá tudo certinho Então estamos fazendo o teste Pra ver se agora com o áudio O áudio fica bom Porque o áudio no celular Vocês sabem Vocês podem Ver que fica muito bom Agora nela aqui É muito baixinho Mas vamos ver Eu botei o microfone agora E tô testando Beleza? Então o que tem pra hoje É isso aí Aí hoje eu vou soltar Mais um videozinho de tarde Do Da volta do sítio da Abadia Que é bem pouquinho Que eu gravei muita coisa Que é quase a mesma coisa da ida Só que é voltando E vamos ver o que vai acontecer Convidar quem não foi inscrito Se inscrever no canal Porque faz É muito importante pra gente A gente necessita disso Deu até uma certa parada Deu uma deslanchadazinha E depois parou Teve até uma pessoa Que se inscreveu Num dia e no outro Saiu Cancelou a inscrição Mas é assim mesmo Cada um tem O direito de Se inscrever Cancelar Fazer o que quiser Vida é livre O mundo é livre Desde que você não faça O mal pros outros Então beleza gente Tudo de bom Mostra mais um pouquinho aí Como é que tá ali um tempo Como é que tá tudo certo Beleza Até a próxima Tchau tchau